As atividades começam ainda do lado de fora da sala de aula, mas é dentro da classe que o conteúdo ganha corpo. Esses aluninhos de 7 e 8 anos, do segundo ano do ensino fundamental da escola pública 102, no recanto das Emas, perto de Brasília, estão avançando na alfabetização. Eu gosto mais de ler gibis da Mônica, livro é de história. Quem coordena essa etapa de aprendizagem é a professora Adriana. Não basta a criança saber juntar as letras e formar novas palavras, ela tem que dar o que? Um significado com essa palavra na vida dela. Ela tem que ampliar isso, então isso aí é o desafio maior. A professora faz parte do PNAIC, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que tem o objetivo de garantir que todos os estudantes de escolas públicas sejam alfabetizados na língua portuguesa e em matemática ao fim do terceiro ano do ensino fundamental, ou seja, até os 8 anos de idade. Dá um suporte para o professor em sala de aula, ele trabalha com a teoria e a prática. Então, assim, durante as formações, nós encontramos com professores de diferentes anos, então de diferentes escolas, realidades sociais e tal. E a gente tem essa troca de conhecimento. Nesse ano, o programa, que integra ações federais e locais, foi reformulado para melhorar as condições de ensino e de aprendizagem. Uma das novidades é a capacitação de mais de 300 mil alfabetizadores em todo o Brasil. E o enfoque agora vai passar a ser ainda mais prático, voltado para a realidade, dentro de sala de aula. Os investimentos são de mais de 340 milhões de reais. Outras mudanças são a maior supervisão dos professores, definição de metas mais claras e maior acompanhamento das ações, além de valorização de professores com bom desempenho. Precisávamos de um programa que fosse menos teórico e mais focado realmente nas necessidades da criança. Do ponto de vista do desenvolvimento da oralidade, do desenvolvimento da consciência fonológica, da consciência ortográfica, da fluência de leitura e do domínio da matemática. Para o Ministério, os indicadores mostram níveis insuficientes de alfabetização e as medidas são necessárias para reverter o problema. Nós temos 98% das crianças brasileiras de 6 anos matriculadas na escola. Se nós oferecermos a essas 98% de crianças uma alfabetização de alta qualidade, elas têm a base para o sucesso escolar, para o progresso na educação, na escola e na vida.